Fala aí galera, beleza? Voltando aí ao papo da reforma trabalhista, fazer um paralelo com o Canadá. Uma coisa que eu me lembrei, porque eu cheguei a essa parte de negociação, né? A negociação direta do patrão com o empregado. Existe uma coisa no contrato e isso nas quatro empresas que eu passei tiveram a mesma coisa. É que você está impedido, tipo assim, você assina um contrato dizendo que você, se responsabilizando que você não vai falar quanto você recebe, pra ninguém. Isso no ambiente da empresa, né? E pra pessoas que trabalham contigo, claro. Então você não, você se dispõe a não falar. O que que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que trabalha do seu lado, que faz a mesma coisa que você, pode ser que ela ganhe, com certeza ela ganha diferente de você. Não há um salário igual pra todo mundo. É um salário negociado, entendeu? Às vezes o cara ganha mais do que você. O patrão achou melhor aceitar a negociação do cara. Às vezes o cara tem uma semana a mais de férias que você, porque ele negociou e conseguiu, ou menos. Entendeu? Então, a coisa é bem individualizada. Não tem esse negócio de, ah, o grupo, ah, o... Existe certas, como diz, certas profissões, existem sim o piso e tal, não sei o que. Existe a média, mas a negociação equivale. Então, por exemplo, a área, o pessoal que é de operacional, tipo, peão, né? Vamos dizer assim, a galera soldador, tem um sindicato deles lá. Essas coisas tem sindicato e eles resolvem. Mas, é, bom, aí é uma parada assim, mas é bem diferente do Brasil, tá? Mas, assim, isso é uma coisa. Que aí o sindicato entra lá na parte de segurança, entra em vários fatores. Mas, por exemplo, no escritório, não tem sindicato. Então, é negociado. Então, esse é o que eles chamam de negociado acima do legislado, ou sei lá. O contrato que você assina, ele é diferente do contrato do seu companheiro, do cara que trabalha do seu lado. Seu companheiro é bem petista isso mesmo. Do cara que trabalha fazendo a mesma coisa que você. Entendeu? É diferente. Porque ele negociou de maneira diferente. E é assim que deveria ser no Brasil também, entendeu? Mas fica essa coisa da inveja, né? Quem ganha mais? O cara ganha mais do que eu. Ah, não sei o que. Não sei o que lá. Aqui ninguém sabe quanto ganha ninguém. Eu não sei quanto é que o meu vizinho ganha. Entendeu? Não quero saber. Não me interessa. Interessa o que eu ganho, o que eu negociei e se é bom ou não pra mim. Essa é a parada. O dia que a gente aprender a ser assim no Brasil, o Brasil vai melhorar 99%. Entendeu? O dia que a gente parar de ficar pensando no que o outro faz ou deixa de fazer, com certeza a nossa vida vai melhorar 99%. Então, essa é a parte do negociado. Outra coisa sobre sindicato, sobre o que o Brasil agora... Eu não sei se aqui é obrigatório ou não você pagar o sindicato. Eu não sei se você... Obrigatoriamente você tem que se filiar. O que eu falei. Essa parte pessoal operacional, assim, Existem os sindicatos que eu acho que são vinculados aos conselhos. Então, tipo assim, você é um arquiteto, você tem o conselho de arquitetura. Você tem lá a ordem dos arquitetos. Aí existe também isso pra parte operacional. Tipo, o soldador tem lá o conselho deles lá, que rege lá todas as regras que você tem que ser certificado. Então, existe uma certificação pra você poder trabalhar no mercado. E é isso que conta, entendeu? E você, por um acaso, deve ter algum sindicato ligado a isso, que eu não sei dizer. Mas, esse negócio de você não ser obrigado a pagar o sindicato é a melhor coisa do mundo. Você vai escolher o sindicato que você quer, se quiser ou não. Se é um sindicato que realmente trabalha ou não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara não trabalha. Não faz nada. Vive da grana que é obrigatória, mentira do teu salário. E sabe lá se te ajuda ou não. Só sabe fazer greve. O máximo que os caras sabem fazer é greve. Mais nada. Falou, galera? Essa é a terceira parte. Mandem perguntas, mandem comentários pra eu poder somar ao que eu tô lendo. Falou? Fiquei com Deus. Um abraço, sucesso. Fui.